Galera, nós estávamos voltando pra nossa casa, só que eu acabei de lembrar de uma coisa muito importante mesmo. Hoje é dia 24 de dezembro, é véspera de Natal e o Papai Noel virou Papai Noel do mal. Não! Ai, não! Doutor, precisamos ajudar o Papai Noel, senão todas as crianças do mundo inteiro vão ficar sem presentes. Não, não podemos, o centro foi invadido, nós precisamos voltar pra casa, senão nós vamos ser mortos ou possuídos. Não, 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 doutor, não interessa, eu não me importo em ser possuído, ser morto, mas eu quero salvar o Papai Noel, precisamos salvar o Papai Noel, vamos voltar lá pra base. Não, eu quero salvar o Papai Noel, senão eu vou ficar sem presente, a criança vai ficar sem presente. Sim, doutor, você imagine todas as crianças do mundo inteiro sem presente no Natal, vai ser o Natal mais triste de todos. Sim, porque a criança vai ficar sem presente e ficar sem presente, a criança vai ficar triste, entendeu? Entendeu, doutor, precisamos ajudar o Papai Noel. Olha só, vamos lá buscar ele e vamos dar um jeito de tentar fazer ele ficar bonzinho novamente pra ele entregar os presentes pras crianças. É. Tá bom, tá bom, tá bom, tem um jeito de fazer isso. Sério, doutor, tem um jeito de fazer isso? Sim. Tá, tá, doutor, peraí, peraí. Galera, o doutor disse que tem um jeito de salvar o Natal, mas antes dele revelar esse segredo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei aqui no vídeo, porque isso é muito importante. Porque se você não fizer isso, hoje você vai ganhar um carvão em vez de um presente. É, é verdade. Agora, doutor, você disse que tem um jeito, né? Sim. Então tá. Nós precisamos enterrar ele na Terra Sagrada, e se ele for uma pessoa boa, ele vai voltar como o Papai Noel. Mas se ele for uma pessoa ruim, ele vai continuar sendo uma entidade do mal. Ah, doutor, mas é lógico que ele vai voltar como uma pessoa boa e voltar a ser o Papai Noel e entregar os presentes. Tá, doutor, mas onde fica essa Terra Sagrada? Fica dentro do centro. Mas eu tenho um jeito secreto de entrar lá. Sério, doutor? Então vamos fazer isso imediatamente, porque já tá tudo atrasado, e eu tenho certeza que o Papai Noel vai ter muito trabalho pra entregar os presentes se ele conseguir voltar. Tá, doutor, onde você tá indo? Consigo. Tá bom. Tá, vem, que eu vim. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Que isso? Ô, doutor, você é cheio dos truques mesmo, hein, mano? Que isso? Não esquece de fechar. Eita. Tá bom, então. Tá, calma aí, eu vou fechar. Eita. Ai, ai, meu Deus. Calma aí, gente. Esperem por mim, gente. Tá, tô indo. Uou, 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 ai, ai, quase, quase, quase. Cuidado, Calvinho, cuidado, cuidado. Tá, doutor? Nossa, mano, vocês fizeram uma passagem secreta aqui, até que vocês são inteligentes, né? Onde vai sair isso aqui? Onde vai dar isso aqui, doutor? Na sala, na antiga sala de quarentena. Sério? Mas eu não vi nenhuma passagem lá. Como é que vocês esconderam uma passagem secreta ali? Aqui. Chegou já? Já. Tá bom, cara, pode subir. Ok. Uou, meu Deus. Saímos aqui mesmo. Tá, o Papai Noel tá aqui. Tá bom. Ai, doutor, e a Mamãe Noel tá aqui. Tá, ó, mais importante agora é primeiro salvar o Papai Noel pra ele começar a entregar os presentes. E depois nós vamos ajudar a Mamãe Noel também, doutor. Não vem com ideia, não. Vamos ajudar os dois, ouviu? Sim, sim, tá bom. Tá bom, doutor. Mas primeiro a gente precisa matar o Papai Noel. O quê? Sim, pra ele reviver. Não, peraí. Ah, ah, tá... Ah, ah, entendi, doutor. Você falou que ele vai... Ele vai reviver, né, tá? Sim, mas... Mas pra não ter muito dano, nós temos que pegar um gás que fica lá na sala. Gás? É. Matar ele com gás? Tá, doutor. Ó, atrás dessa porta não sabemos o que vamos encontrar. Então, olha só, anda pra trás da gente, tá? Toma muito cuidado, que Alvinho come uma maçã. E, doutor, abre a porta que a gente vai na frente! Meu Deus! Não! Uou! Que isso? Se afasta, doutor. Cuidado, cuidado! Ui, 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 meu Deus! Não, não, não! Meu Deus do céu! Ai, caracas! Ai, meu Deus! Traz pra cá, traz pra cá! Ai, meu Deus! Passa para! Traz pra cá, Alvinho! Ui, 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 ui! Isso! Traz pra cá! Isso! Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia! Gente, vem pra cá! Rápido, rápido! Aqui, 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 no canto! Traz ele pra cá! Ui, ui, ui! Isso! Vem, 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 vem! Traz ele pra cá, traz, traz, continua! Olha só! Alvinho, leva ele pra dentro e sai rapidinho! Tá! Vem, Alvinho! Pra cá! Vem, 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 vem! Isso, isso! Tá, olha só, eu vou trazer aí, você fecha! Um, dois, três, vem! Não, calma, 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 calma! Agora, fecha! Boa! Conseguimos fechar o Fofão lá dentro! Meu Deus do céu! Cuidado que a Samara tá por aqui! Eu acabei de ver ela aqui! Ai, meu Deus do céu! Ela tá bem ali! Ai, ai! Mata ela! Não! O seu guarda! Que isso? Que isso? Ai, ela não foi sobrenatural! Ela não foi... Que isso? Ela tá se teletransportando! Ai, meu Deus! Ai! Meu Deus! O Fofão tá aqui de novo! O quê? Aqui! Ai! E, doutor, e agora? O que a gente faz? Ai, ai, ai! Ó! Distraí eles que eu vou pegar o veneno! Tá bom, tá bom! Pega o veneno, doutor! Ai, tá vindo atrás da gente! Meu Deus do céu! Ai, sai daqui! Vem cá, Fofão! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem da cá! Vem pra cá, vem pra cá! Ai, meu Deus! Nossa! Fecha! Trenquei! 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 Pronto! Prendi ela ali dentro de casa! Prendi ela ali aqui dentro! Aqui, ó, aqui, ó! Tive uma ideia! Eu já peguei, já peguei! Já pegou? Ai, meu Deus! Ela não vai morrer! Ela é uma alma! Ai, ele voltou! Meu Deus! Trenquei ela ali lá fora! Trenquei ela lá fora! Rápido! Não, não, não! Abre a porta! Ai, caraca! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, vai, vai! Vai, vai! Ai, não! Continua! Vai! Fecha a porta! Boa! Consegui! Pronto! Meu Deus do céu! Nossa! O centro está tomado! Tá, peraí, doutor! Calma aí, calma aí, calma aí! Ó, vamos fazer o seguinte! Ai, tá! Eu não posso atirar nele, né? Não! Tá bom, então! A hora que eu falar! Abra! Vocês abrem! Tá bom! Que eu vou jogar! Vai! Um, dois, três e... Abre agora! Tá bom! Vai, doutor! Cuidado, cuidado! Empurra pro fundo! Ai, doutor, toma cuidado aí dentro! Toma muito cuidado! Vai, 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 vai! Sai, doutor! Sai, sai, sai daí! Ai, meu Deus! Essa fumaça! Sai, doutor! Sai, doutor! Sai, doutor! Com as máscaras! Cuidado, Kelvinho! Ainda bem que estou com a máscara, porque senão talvez nós iríamos morrer com essa fumaça! Olha o tanto de fumaça! Doutor, será que vai dar certo isso? Vai, vai dar certo! Tá, parece ser bem forte mesmo, porque ele está passando um pouquinho! Ai, deixa eu ver se... Meu Deus, deu certo! Deu certo! Kelvinho, pega o corpo! Pega o corpo! Vem, sai! Ai, deixa eu ver! Ai, meu Deus do céu! Ele está indo com aquela cara de mal! Espera aí! Doutor, para onde devemos ir? Para lá! O carro está muito pesado, viu? Doutor? Vamos para... Vamos lá que eu vou mostrar o caminho! Tá bom, então! Vai, doutor! Vai na frente! Doutor, dois, três e... Deixa eu... Ah, não posso na frente que eu estou no seu caminho! Vai, doutor! Vai! Vai, caminho! Vai, gente! Corre, corre! Vai, vai! Eu dou conta dele aqui atrás! Corre, corre, corre! Continuindo! Tem a minha! Tem a minha, tem a minha! Ai, meu Deus! Não, meu Deus! Continue, continue! Não pare! Não pare! Não pare! Isso! Ah, ela ficou para trás! Tá bom, então, bem cuidado! Ai, doutor, onde é? Vamos virar aqui! Ok! Ai, ai! Está vindo atrás da gente! Ai, Granny está vindo atrás da gente! Corre, corre, corre! É para cá? Ih, sim, sim, sim! Corre, corre! Tá bom, tá bom! Vai! Entra, 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 entra! Vai que eu vinho! Tá bom! É aqui, doutor? Espera aí! Eu nunca vim para cá! Aqui, outra lá! O que era esse? Vim, entra! Aqui é onde fica a terra! É outro laboratório! Caramba, doutor! Aquilo ali é a terra sagrada? Sim! Nossa, tá! Eu posso entrar aqui dentro? Pode! Tá bom, vamos abrir a porta! E o que a gente tem que fazer aqui, doutor? Colocar o corpo lá dentro? Sim, agora... Agora joga o corpo lá dentro! Tá, joguei! Tá bom! Agora sai! Agora eu vou jogar água! Doutor, será que isso vai dar certo? Eu espero que sim! Tá, e agora? O que nós vamos fazer, doutor? Eu vou jogar a água e a gente tem que correr! Correr? Por que, doutor? Porque o corpo vai começar a queimar! Não, doutor! Você tá querendo queimar o corpo do Papai Noel? Você tem ácido aí na mão, é? Não, é água normal! Ah, é verdade! Você disse que as entidades têm medo, sei lá... Ou perde o poder com essas águas, né? Sim! Tá bom, doutor! Vai! Eu espero que dê certo! Vai, vamos fazer! Se preparem pra correr! Ah, eu já vou sair daqui! Pode, pode começar, doutor! Eu vou fechar a porta! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Cadê o calvinho? Tá aqui! Nossa, que susto que eu vim! Pensei que você ia ficar preso lá! Meu Deus! Tá queimando mesmo! A fumaça! Tá queimando o corpo! Meu Deus do céu! Ai, caramba! Será que isso vai dar certo? Ai, espero que o Papai Noel volte à vida! Doutor, a fumaça não tá parando! Eu tô achando que a gente acabou de vez com o Papai Noel! Calma! Ai, nossa, galera, cruzem os dedos! Sério, cruzem os dedos, porque tem que dar certo! Não podemos ficar sem presentes de Natal! Agora vamos! Tá bom! Ai, ai, a porta! Cuidado, gente! Papai Noel! Papai Noel! Sai daí, Papai Noel! Vim! Vim! Oh, você tá bem, Papai Noel! Caramba, eu não acredito nisso! Que é o vinho! O quê? É o Papai Noel! Papai Noel! Doutor! Rápido! Rápido! Papai Noel! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Coloca essa máscara! Aí! Isso! Ai, ainda bem que eu lembrei da máscara, porque senão... Ai, Papai Noel! É o seguinte, eu não sei se você tava consciente, mas você foi possuído por uma entidade do mal! Você tinha se transformado no Papai Noel do mal! E hoje é o dia 24! E eu acho que estamos atrasados pra entregar o presente! Na verdade, nós não, né? Você tá atrasado, Papai Noel! Olha só! A Mamãe Noel, ela também foi possuída! Mas nós vamos salvar ela também! Não se preocupe, tá bom? Mas agora você tem que se preocupar em entregar os presentes pras criancinhas, porque senão elas vão ficar muito tristes! Eu sou criança! Tá ok, a gente sabe que você é uma criança! Mas olha só! É, Papai Noel! Nós vamos ajudar o senhor! O senhor quer ajuda? Tá! Olha só, doutor! Nem vem com historinha, porque nós vamos ajudar o Papai Noel a entregar presente, ouviu? Tá bom, tá bom! Tá bom! Olha só, o doutor tem umas coisas tecnológicas aqui que podem ajudar a gente! Temos que tomar cuidado, porque não sabemos como está o mundo lá fora! Porque várias pessoas se transformaram em entidades que estão possuídas! Então vamos tomar muito cuidado lá fora, tá bom? Então vamos! Vamos! Vamos, Calvinho! Vamos ajudar o Papai Noel! Papai Noel! Ô, Papai Noel! Olha por mim! Acho que ele não tá conseguindo falar, é porque, sei lá... Olha, eu posso dirigir o trenó? Ó, Papai Noel! Eu te salvei, mano! Mano, eu quase dei uma sorra aqui no doutor carequinha aqui, ó! Ele é um idoso, não podia fazer isso, só pra salvar o senhor! Deixa eu dar uma dirigida aí! Se não, você vai carregar carvão, para! Tá bom, vai! Tá bom, vai! Eu vou na traseira mesmo, vai! Vamos então pra lá! Ah, você quer, né? Mas tá bom! Vamos lá, porque a gente precisa entregar os brinquedos para as crianças! Olha só! Ó, tome cuidado, tá? Fica aqui atrás da gente! Vamos tentar sair daqui em segurança! Tá, doutor, por onde será que é o melhor caminho para a gente sair daqui? Voltar para a passagem secreta? Eu creio que sim! Então tá, vamos voltar! Vamos, vamos! Papai Noel, fica no meio da gente, tá bom? Toma cuidado, porque tem algumas coisas sobrenató... Ai, a Granny tá ali! A Granny, a Granny, a Granny, a Granny! Ai, tá bom! Olha só! Eu vou atirar! Faça o Papai Noel passar! Isso! Vai, Papai Noel, passa por trás! Vai! Oi! Caramba! Cuidado, Papai Noel! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus do céu! Vai, continua, continua! Ai, não! 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 O Fofão! Ai, meu Deus! Caraca! Vai, Papai Noel, passa! Vai, vai, vai! Passa, passa! Oi, oi, oi! Ai, meu Deus! Vai, Samara, Samara! Aqui, aqui, aqui! Papai Noel, aqui, aqui! Vai, vem, vem, vem! É aqui, aqui, Papai Noel! Por aqui, por aqui, ó! Aqui é passagem secreta, pode entrar! Pode entrar, gente! Tá tudo tranquilo aqui! Agora vou eu também! Ai, ai, tá bom, tá bom! Vamos, Papai Noel! Não se preocupe! Vamos voltar pra salvar você também, tá bom? Ai, vambora daqui! Caramba! Ai, entra, entra, entra! Ai, isso! É melhor fechar aqui pra ninguém descobrir que a gente veio pra cá! Meu Deus do céu! Eu não acredito! Conseguimos salvar o Papai Noel! E eu acho que nós vamos salvar o Natal também, galera! Agora sim! O Natal está a salvo! Todas as crianças vão ganhar presente hoje! E isso é muito bom! Todas as crianças vão ficar muito felizes! Peraí! Eu acho que vocês estão esquecendo uma coisa muito importante! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Eu acho que vocês estão esquecendo de dar Feliz Natal pra todos os inscritos! Focô! É muito Natal! É muito Natal! Feliz Natal, galera! Hoje é Natal e eu espero que vocês ganhem presentes muito legais! E eu espero que vocês passem um dia muito feliz com a família de vocês! Porque hoje é um dia muito especial! E um dia muito legal! Eu gosto muito do Natal! E vocês, gostam do Natal, gente? Eu gosto muito! Natal! Feliz Natal, galera!